que são os dois jogos contra Palmeiras e contra Grêmio. Antes de tudo, antes do jogo contra o Palmeiras, o que você achou, eu tenho uma pergunta que eu acho que é básica. E aí eu quero, nem a do treinador não, do cara que jogou futebol e do cara que estava ali. O Adelson foi bem expulso naquela noite contra o Palmeiras? Eu ouvi duas pessoas que são de arbitragem, uma falando que sim, tinha sido bem expulso, e outra falando que o árbitro foi rigoroso. Então, ficou esse meio a meio, entendeu? Não diria que, de fato, só a expulsão tenha feito a diferença, né? Porque nós, mesmo com jogador a menos, tivemos a chance, digamos, de fazer um quarto gol, porque nós tivemos um pênalti com jogador a menos, por exemplo. Quando o Adelson foi expulso, depois de sete, oito minutos, nós tivemos a chance de uma penalidade para fazer quatro a um, e nós não conseguimos fazer. E aí, no lance seguinte, a gente toma o segundo. E é automático, porque quando você toma numa situação como aquela, quem está dentro do campo, por mais que ele tente reagir, é difícil, porque você já está naquela questão, e aí eu tentei com algumas alterações, né? Dar um outro ânimo, mas nós acabamos perdendo o jogo ali, que eu acho que foi um diferencial para a competição. Mal comparando, tá? Mas você falou que aquele primeiro tempo de 2007 contra o Figueirense foi um dos mais avassaladores que você viu em campo. Dá para falar que esse primeiro tempo contra o Palmeiras está no mesmo nível? Porque foi 3x0, e eu não vi o jogo na ocasião, mas pelo que eu vi dos melhores momentos, e pelo que eu conversei com pessoas que viram, eu falava que poderia ter sido 4, 5, até mais. Poderia. Saiu com a sensação também? Saí. É porque eu falei do jogo do Figueirense, porque eu estava dentro do campo, né? Digamos, eu como jogador, foi um dos... Mas esse jogo do Palmeiras, de fato, era para ser 5x0 o primeiro tempo, por exemplo. E como é que é? Que é assim, parecia uma final antecipada de campeonato. Você joga o primeiro tempo, faz 3x0. Como é que você faz para colocar a cabeça no lugar, no intervalo, e não achar que... Assim, com todo respeito, mas estou sendo campeão. Vou ser campeão. Faltam 45 minutos para garantir a parada. Como é que você trabalhou isso? Por exemplo, toda vez que você vai para o intervalo, o treinador normalmente dá uns 4, 5 minutos para o jogador descansar, depois ele entra, fala ali 5, 6 minutos e volta para o jogo. Nesse jogo aí, eu até deixei um pouco mais eles descansarem. E aí, eu falei assim, que nós não poderíamos, digamos, estragar aquilo que estava sendo feito, entendeu? Que a única chance era o quê? A gente perder jogador expulso, né? Para dar uma oportunidade para o adversário. Porque, assim, nós tínhamos feito ali um primeiro tempo fantástico. Nós tínhamos que voltar atentos para dar continuidade ao que estava sendo realizado. Nós já tínhamos uma vantagem. Então, se nós tínhamos a vantagem, nós tínhamos o quê? Que marcar bem o adversário, não permitir nenhuma questão de perder jogador, que o decorrer do jogo ia mostrar se nós íamos ou manter o resultado ou iríamos aumentar, digamos assim, essa vantagem. Então, foi basicamente isso, né? Que é o que normalmente... O que é falado mesmo no intervalo, né? Então, num primeiro momento, houve, digamos assim, um certo relaxamento, porque o primeiro gol do Palmeiras... A gente deixa até de combater o Hendrick, né? Ele passa no meio de dois, três jogadores nossos e leva a bola para finalizar. Então, ali a gente já detectou essa questão. Opa, se está um jogo 0x0, 1x0, ah, ia ser feito uma falta, né? Ia ser, digamos assim, alguém ido mais firme no... Então, isso acaba que é muito nosso, do brasileiro, né? Ah, não vou fazer a falta para não tomar cartão, porque eu estou ganhando o jogo de 3x0. E aí, isso aí, de fato, fez com que ligasse um alerta no jogo, né? Nós tivemos ali o placar reduzido e mais à frente teve a expulsão, né? Do Adriel, se aí entra aquela questão um pouco da preocupação do jogo. Só que quando saiu a penalidade, nos trouxe novamente para aquele sentimento. Opa, ah, nós fazendo agora praticamente o quarto gol, nós vamos jogar um balde de água fria no adversário. E foi ao contrário, né? Porque a partir do momento que você não fez, deu a ele uma expectativa de reversão. E quando o goleiro pega aquele pênalti do Tiquinho, o que que passou pela sua cabeça ali, como treinador? Era assim... Era defender até o final para... Na verdade, assim, uma chance que nós perdemos, né? E aí o jogo, na mesma situação do lance, por isso que não deu tempo muito, né? Porque no mesmo lance saiu o gol do Palmeiras. Nós perdemos, eles saíram com a bola, a bola girou, eles fizeram o segundo gol. Então foi muito rápido. E aí nós olhamos o relógio, era 38, 39 ainda do segundo tempo, né? Com mais o que ainda teria de acréscimo, nós sabíamos que era um resultado que... que ele se tornava ali um jogo que ia ser decidido ali por detalhes, né? Até porque o empate não era o melhor resultado, ainda mais quando você sai por 3x0, mas mantinha a vantagem do jeito que estava, né? Não diminuía a vantagem para o adversário, que era um dos que estavam ali perseguindo, né? Desde o início da competição. E, Lúcio, depois do jogo contra o Palmeiras, teve o jogo contra o Grêmio em São Januário, e aí eu vou ter que te perguntar. Teve antes do Vasco. Isso. Teve o Clássico, e nós perdemos 1x0, e depois veio o do Grêmio. É, que eu coloquei o do Grêmio que foi em casa, mas assim, vocês jogaram duas vezes seguidas no mesmo estádio, uma como visitante e outra como mandante. Até o quanto isso pesou para ser bom, entre aspas, para conhecer o gramado, conhecer o estádio, como é que funcionava. Mas o quanto foi ruim deixar de jogar no gramado que você estava acostumado, que a torcida até brincou com aquela coisa do tapetinho para cá, tapetinho para lá. O quanto foi penoso ou danoso para o Botafogo sair do tapetinho e ir para o gramado natural? Você acha que isso atrapalhou de alguma forma o time? Você acha que se fosse no gramado que vocês estavam acostumados, por exemplo, tinha aquela história que o Luizito Soares não iria jogar. Você acha que o final do campeonato poderia ter sido outro? Você ficou chateado de jogar em São Januário? Pergunta, eu acho que é basicamente essa. Na verdade, nós sabíamos que não ia poder usar o Newton Santos, né? E aí existia dúvida se seria no jogo do Cuiabá, do Palmeiras ou do Grêmio. Alguns desses jogos não seriam no Newton Santos. E aí veio acontecer de ser justamente o do Grêmio, né? Porque se fosse o Newton Santos, talvez seria 3x1, porque daí o Soares não teria jogado, né? Mas brincadeiras à parte, assim, o campo de São Januário, o gramado, é excelente, né? Então, é a questão mesmo de você não estar, digamos, na sua casa. Apesar de você ter a torcida ali, né? Que faz um barulho, né? Pela dimensão ali de proximidade. Mas não é o teu ambiente, né? Então, muda-se na realidade, porque a equipe teve, assim, uma competição jogando em casa, né? Principalmente os jogos do primeiro turno, início do segundo turno ali, e não perdeu pra ninguém, né? Então, o fato de jogar em casa, jogar no Newton Santos, fazia muita diferença, né? E ali, talvez, poderia ser um fator de diferença pra essa mudança que nós precisávamos dar em relação à competição, né? Porque, se você for ver o jogo do Grêmio, nós não jogamos mal. Mas também houve os apagões nos momentos ali que foram cruciais no jogo. E eu vou até te perguntar, porque você passou como treinador, passou como jogador, mas tem uma frase que eu acho que, em certos momentos, persegue, entre aspas, o Botafogo, que é aquela coisa do tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Porque eu fui, apesar de torcer pro Vasco, eu fui nesse jogo, até porque era em São Januário, fazia tempo que eu não vi um jogo como torcedor no estádio, falei, vou ver esse jogo do Botafogo. Queria ver o Botafogo jogar presencialmente mais vezes e queria ver o Luizito Soares naquela noite. E o quanto isso atrapalha? Porque eu lembro que o Botafogo tinha uma vantagem, se eu não me engano, até chegou a abrir 3x1. 3x1. Se a minha memória não tá equivocada. No começo, segundo tempo, abriu 3x1. Na hora que o Botafogo tomou 3x2, eu senti um ambiente no estádio, um desespero no estádio, que eu olhava, sem brincadeira, eu olhava pra baixo, tinha gente chorando, gente com desespero mesmo, falando que ia acontecer a mesma coisa que ia acontecer com o Palmeiras. Você acha que tem essa energia pesada mesmo em certos momentos? Não é que joga contra, mas você acha que o torcedor do Botafogo, por ter visto o time passar por alguns momentos não tão legais, por ter acontecido aquela coisa com o Palmeiras, você acha que o torcedor ficou meio receoso com essa história mesmo e você acabou levando pro campo? Bom, eu não acredito nisso, mas de fato, qualquer um que estava ali no estádio quando tomou o segundo gol, ele sabia que ia tomar um terceiro. Por quê? Pelo fato de ter sido muito recente e ainda, e aí entra a questão da cabeça, do psicológico, que por mais preparado que você esteja fisicamente e tecnicamente, a cabeça ainda é o primordial pra você estar bem, pra você fazer as coisas bem. E aí, a relação do tempo, contra o Palmeiras nós tomamos 38, 44 e se não me engano, no último momento. Então foi ali em torno de 17 minutos os três gols. Contra o Grêmio, acabou sendo até mais rápido, foi em 13 minutos. só que foi em lança assim que depois mostrando até pro próprio elenco, via-se assim que ah, se tivesse feito uma falta no início da jogada não tomaria o gol, entendeu? Então, lança assim que fez essa diferença, um pouco mais de maturidade em relação ao que a competição pedia. porque eu mostrei pra eles depois os números do jogo, nesse jogo o Grêmio fez 17 faltas, nós fizemos 8. Ou seja, eles fizeram o dobro de faltas que nós. Por quê? Quando a gente ameaçava sair pra uma transição, um contra-ataque, eles faziam falta. e nós não. Nós fizemos o jogo só do jogo nosso de ah, vamos jogar. Esquecemos muitas vezes do que talvez era necessário de segurar, digamos assim, o adversário com faltas táticas. Né? Em momentos que o jogo pedia isso. e detrimento ao fato de você já ter passado por uma situação. Então, o que aconteceu não foi suficiente pra mostrar que nós poderíamos ter tido uma uma experiência melhor com o momento. Entendeu? Então, por isso que pesou muito em relação a esse jogo e e o fato de ter sido assim um atrás do outro, né? Em questão de digamos, como eu falei acho que de 10 do segundo tempo até 23 foi o tempo que o Vasco o Grêmio acabou virando o jogo. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora não esquece de se inscrever no canal ativar o sino da notificação deixar o seu like o seu comentário e claro seguir as nossas redes sociais a gente está no arroba fora do jogo cast em todas as redes sociais mas pelo visto estão expulsando então vai me ajuda aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho